Mas portando aí uma bênção e a proteção de Deus nesta cavalgada que vai estar acontecendo hoje e em todas as cavalgadas aqui do nosso município de Porto dos Volantes Eu ressalto uma coisa muito interessante que logo quando eu cheguei aqui em Porto dos Volantes a primeira cavalgada que eu participei foi a Cavalgada da Amizade e isso fica muito marcado para mim algo que fez parte da minha acolhida aqui e eu fui a Cavalo, viajei 3 quilômetros até o Santinho e de lá eu voltei e depois um paroquiano pegou o cavalo e continuou a caminhada então é algo que fica registrado na vida da gente e eu ganhei mais tempo montado também no início porque eu ganhei 3 quilômetros a Cavalo então foi muito interessante isso para mim, muito gratificante então vamos contar com a proteção, com a bênção de Deus para este encontro que está acontecendo hoje a trajetória que eu fiquei sabendo, é um pouco longa né mas com Deus na frente, com Deus na vida de vocês vai dar tudo certo e a proteção Nossa Senhora, com o título Nossa Senhora Aparecida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pai nosso que estás do céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém e agora olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida Pandoeira do Brasil a Pandoeira de todos os cavaleiros e todas as Amazonas vamos pedir a ela que venceda e que continue vencedendo por todos nós para que de fato estes encontros sejam encontros muito aproveitosos e muita alegria para todos, né então vamos estender as mãos em direção de Mãe de Nossa Senhora Aparecida e fazer a nossa consagração a ela ó Maria Santíssima que em vossa imagem de Aparecida espará inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao luro dos vossos servos mas cheio o desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagra-nos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagra-nos minha língua para que sempre nos move e propague a vossa devoção consagra-nos meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-nos, ó Rainha Incomparável do ditoso número de vossos servos acolhei-nos debaixo de vossa proteção socorrei-nos em todas as vossas necessidades espirituais e temporais e sobretudo na hora de nossa morte abençoai-nos, ó Mãe Celestial e com vossa poderosa intercessão fortalece-nos em nossa fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possamos louvar-nos, amar-nos e dar-nos graças do céu por toda a eternidade assim seja Amém antes da bênção, antes do sinal da nossa fé quero lembrar uma coisa eu fui convidado para estar indo também com vocês até lá na comunidade Virgem das Graças fui convidado duas vezes mas não vai ser possível estar indo porque já havia bem antes marcado a missa em Corvo Seco 2 e uma missa em Moraes à noite então eu teria que ter mais tempo para estar indo com vocês a gente agradece pelo convite né e é claro a gente não vai poder ir por esses motivos a gente agradece pelo convite pelos convites que foram dirigidos para estar indo viu mas como que a missa está não vai ser possível então é isso que eu quero justificar e agora então a bênção de Deus e depois da bênção de Deus eu vou estar aspedindo vocês com água aberta tá o Senhor esteja convosco Deus abençoe e vos guarde amém Ele nos mostra a sua paz e compadência de vós amém foi para vós olhar e nos ver a sua paz amém com a missão de Nossa Senhora Aparecida abençoamos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém continue aí um pouquinho Rui tem alguma visita da organização hein né Rui bom dia a todos muito obrigado Padre sua bênção olha gente estamos na nona caminhada rumo à comunidade de Virgem das Graças conhecida Taboca realizando a Cavalgada da Amizade eu após a bênção né do Padre Manoel eu convido a todos os cavaleiros que vamos seguir aquela o carro de som pedir a todos que pacientemente não ultrapassem a frente do carro porque o carro é que vai nos conduzir ele sabe o caminho e toda vez que o carro de som parar por favor vocês parem porque é um aviso que a gente vai ter que dar para os cavaleiros tá certo iremos fazer um percurso aqui na cidade e iremos tomar um café da manhã lá na casa do vereador Nilvan Borges que ele está nos presenciando com esse café da manhã assim de terminar aqui vamos seguir o carro de som que está ali naquela estadinha ok muito obrigado valeu Rui